Perversa Z Perversa Z É uma isca de ação de superfície, pesa 21 gramas, ela mede 10 centímetros e usa garateia número 1. Agora você vai conhecer o trabalho da Perversa Z. O pessoal da Borboleta realmente foi muito feliz em fazer essa isca. É a isca perversa, eles fizeram uma pequena modificação, tiraram o pitão da parte superior da cabeça e colocaram na parte inferior. Isso faz com que a isca venha fazendo um nado em zigue-zague na água. Ela é uma isca que tem quase que uma flutuação neutra, mas ela vai afundando bem lentamente. Então se você deixar a isca afundar, a hora que você começa a fazer o trabalho de zara, ela vai subindo e fazendo um zigue-zague. Vou mostrar para vocês como que é. Você vai fazer o arremesso, ponta de vara para baixo. É um trabalho sincronizado. Como é uma isca um pouco mais pesada, Funciona muito, muito. Olha lá, olha o passarinho. Não resistiu a isca, gente. Olha isso. Vou passar de novo ali para vocês. Olha lá. Olha lá. Essa é a perversa Z. 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 Essa é a perversa Z.